Por que que tem que ser assim? Nem vou me perguntar porque foi Deus que quis Eu sei que tá difícil sim, mas a fé em Deus me faz até o fim Por que que tem que ser assim? Nem vou me perguntar porque foi Deus que quis Eu sei que tá difícil sim, mas a fé em Deus me faz até o fim Sempre vai ter tempos ruins, mas eu vou emano contra essa maré Os povo eu vou deixar feliz, com uma goma louca e tudo que quiser Ai ai, é que eu já sofri demais, ai ai, só mantinha a fé no pai Ai ai, deixa os perecos pra trás, ai ai Porque eu sei que sou capaz Eu não desisti, não fugi da luta Não abaixei minha cabeça por fila da puta Oi que pagou de amigo e traiu como Judas Tomando atitude isolada, mó visão maluca Eu não desisti, não fugi da luta Não abaixei minha cabeça por fila da puta Foi que pagou de amigo e traiu como Judas Tomando atitude isolada, mó visão maluca Mais uma do DJ Tese Esquece, porra Caralho, sua neta tá produzindo aqui Mais Por que que tem que ser assim, nem vou me perguntar porque foi Deus que quis Eu sei que tá difícil sim, mas a fé em Deus me faz até o fim Sempre vai ter tempos ruins, mas eu vou emano contra essa maré Os povo eu vou deixar feliz, com uma goma louca e tudo que quiser Ai ai, é que eu já sofri demais Ai ai, só mantinha a fé no pai Ai ai, deixa os perecos pra trás Ai ai Porque eu sei que sou capaz Eu não desisti, não fugi da luta Não abaixei minha cabeça por fila da puta Oi que pagou de amigo e traiu como Judas Tomando atitude isolada, mó visão maluca Eu não desisti, não fugi da luta Não abaixei minha cabeça por fila da puta Oi que pagou de amigo e traiu como Judas Tomando atitude isolada, mó visão maluca Mais uma do DJ Tese Esquece, porra Caralho, o soneca tá pronto, eu sigo de mais E o que foi que o sono é mais um acalento Não tem como Chutou o balde, menor Não tem como Tentei verão Tentei verão Tentei verão Tentei verão Tentei verão